Ricardo Grangeiro, de 35 anos, conhecido como Buiú, monitorado por tornozeleira eletrônica, foi morto a tiros em frente à casa na rua Ribeiro, no bairro Caladinho, Zona Sul. Segundo testemunhas, a vítima estava sentada em frente à casa tomando uma cerveja quando se aproximou um carro meriva de cor prata e um ocupante efetuou vários disparos contra o homem e depois fugiu. A polícia militar foi acionada e, após denúncia anônima, encontrou o veículo usado no crime numa rua abandonada, Nova Esperança, no mesmo bairro. Uma equipe de resgate do SAMU socorreu apenado até o pronto-socorro João Paulo II. Horas depois, devido à gravidade dos ferimentos, ele veio a óbito. A Delegacia de Homicídios já iniciou a investigação para esclarecer mais esse homicídio na capital. Com a imagem de Eduardo Lima, Núria Lavareda, para o programa Rondônia Urgente.